Opa salve galera beleza eu espero que sim galera é vou deixar aqui um teste aí que os rabos eu fiz aqui na trap solo do nosso parceiro aqui do canal inscrito né na verdade nosso inscrito é um big mo é um teste aí para ver como que as trap na formação t3 e t2 se sai beleza então galera não esquece de deixar aquele like daquela compartilhada aí para dar uma moral para o canal galera a gente está voltando agora a postar vídeos então velho vai ser muito importante se esse vídeo aí consegui bater pelo menos aí é mil views é em poucos dias galera então eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir chegar nessa meta para o canal começar a subir de novo beleza é se sabendo aí ó já está com o inf bruto trocou 7 ok vai bater 196 m eita porra bichinha poder alto em ficou com 192 e prendeu o líder é meu amigo trapzinha aprovada eu não entendi o que ele falou aprovada lembrando galera que pelo que o big mo falou é ele poderia trocar a falange né mas ele queria ver como que seria o dano se um titã acertasse a falange dele então vamos ver aí como que vai ser as próximas pancadas né o big mo tá demorando pra soltar o líder dele bora fio de cristo solta o líder do cara acho que ele foi a relatório esqueceu de soltar o líder bora fio de cristo soltar o líder do cara e meu filho galera não esquece de deixar aquele like zão aí ó ele mandou uma mensagem ali galera ele foi assim cabe para o último ok então agora vai ser fogo arqueiro creio eu creio eu galera que o arco vai dar um pouquinho mais de dano vamos ver galera vamos ver no final do vídeo galera eu vou deixar os relatórios beleza se eu achar galera se eu achar o relatório o arco marchou rápido esse arco 196M e ficou com olha 193 errei achei que o arco ia dar mais dano mas não deu mas é aquilo galera é a trapzinha desculpa a trapzinha defende com inf de frente ele não tava trocando a falange sempre deixando inf inf e agora é o teste bruto mesmo pra ver aí se a cavalaria dos abzan vai dar bastante dano nele vamos ver mais uma vez aí passou no teste passou aí no teste de inf e passou aí no teste de arco dependendo aí os solos dos abzan trapzinha tá bruto hein soltou o líder voltou ali peladão correndo já trocou os talento galera já tá mudando ali a falange para meter aquele full cavalaria bruto deixou com sete de velocidade 9 segundos galera para bater já trocou sete olha que sete bonito 196M poder e prendeu o líder galera prendeu o líder mas olha só como que baixou o poder galera foi para 185M misericórdia depois a gente vai tentar achar esse relatório galera eu vou tentar achar que o big mu aqui porque é é eu não tive acesso a eu tive acesso a esse relatório há uns tempinho atrás já tem quase um mês que esse vídeo foi gravado mas eu tava sem pc né tava difícil editar sem pc galera eu vou deixar os relatórios aí para vocês beleza a trapzinha do big mu passou com sucesso aí nos testes tudo bem que ela tá com poderzinha aí beirando os 200M né mas passou não tira o mérito dela de ter passado nos testes então galera não esquece de deixar aquele like e fiquem aí com os relatórios beleza galera é isso aí tamo junto clã Música 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 Atenção bando de louco chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Atenção bando de louco chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Qual será o estratagema prepare suas gemas Levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro tem fazenda Festival é só uma lenda O importante aqui na EW é que você aprenda Faça tropas de uma vez migrando de mês em mês Tem os abusa viciado em comer carne de chinês A maior guilda do lordes e o amigo deu o papo Não é ele não é nepe então é vapo Atenção bando de louco chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Atenção bando de louco chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Pra recrutar é só pinel falar com sugar mel e capi Se passar na entrevista sua prova é rally party Que o Neste convocou Com NPS é uma família Pra quem desacreditou é W formação de quadrilha Alô alô bando de louco Sua santo do pau oco Se mexer com a elite teu castelo pega fogo O medo não habita aqui É só abalo sísmico Rale e fuma infantaria Herói lendário e sete mítico Mas se troca falange a tropa muda no caminho Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho Então vem cá Que hoje tem KVK E qual é a meta? É manda tropa nos rally Se ta em fúria nós ta perto Atenção bando de louco Chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Atenção bando de louco Chamada de cotoco Rale e fuma infantaria Sorrajada de pipoco Queria mandar um salve pro minha família Pros meus amigos Felipe Marques Os PT Zulga Peixe frito O de louco Meu parceiro Saudades Sugar Mel Grãozinho Papimã Zabu Zacato SHMD O cérebro Um beijo pra Morgana meu amor Que apresentou esse vício Isso ai gente o ódio aos porra Chupa KW Chupa Chupa